Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um provador aqui na CEA. Gente, sério, a CEA tá arrasando um bocadinho nas coleções e nos looks, viu? As peças estão realmente bem lindas. No último provador vocês surtaram, então se preparem pra surtar em mais um provador. Bora lá? Bom, antes de mais nada, se você é nova por aqui no canal, não deixe de se inscrever, curte o vídeo, compartilhe com as amigas, me ajude aí se inscrevendo, né? Estamos quase batendo aí os 100 mil, né? 100 mil inscritos, 100 mil amoras. Conto muito com a ajuda de vocês. Já compartilhe o canal com as amigas também. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que é arobatamarageis. Eu tô por lá todos os dias compartilhando muitas dicas, achadinhos. E nós temos também um grupo de achadinhos no Telegram, tá? Entrem aqui abaixo, que lá vocês conseguem achar o link de tudo que eu sempre tô achando aí nas Pest Shop pra vocês. Então, bora começar. Chega de papo agora. Nosso provador de hoje, gente, CEA. Um arraso. E olha só esse macacão fúcsia, que coisa mais linda. No último provador da CEA eu experimentei um conjuntinho, mais ou menos nesse tom assim, né? De rosinha vocês surtaram. E olha esse macacão, que lindeza, gente. Ele é tipo um brim, mas ele é mais molinho, sabe? Bem confortável. Esse daqui é tamanho P, 179,90. Eu achei que o P ficou certinho. Fiquei até na dúvida dele se eu pegava o PP, mas achei que ia apertar aqui no quadril. E o P ficou bem certinho. Olha que lindeza, gente. Até com o tenizinho, acho que fica super lindo. Inclusive, esse mulhizinho, eu estou com ele hoje. Ele é daqui da CEA também. Eu deixo o link aqui abaixo pra vocês, viu? E aí, gostaram do primeiro look? E agora, amoras, todo o meu amor por esse vestido, gente. Olha que vestidinho mais lindo da vida. Ele é transpassadinho, sabe? Passa aqui por dentro e amarra aqui do lado. Mas olha essas mangas. Que perfeição. Toda bordada, gente. As manguinhas burbantes, ó. Do jeito que eu gosto. O comprimento dele está ótimo também, gente. Esse daqui, tamanho PP. Ele está 239. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não tem fogo, tá? Ele é um linhozinho, mas também não fica transparente, ó. Pra vocês terem uma noção. E aí, se você quiser mais compridinho, dá pra pegar aqui também um P, que vai ficar mais ou menos assim. Eu gostei muito pra usar até com meia calça, com bota, agora no inverno. Achei ele muito bonitinho, gente. Olha isso. Gostaram? E agora, amoras, olha isso daqui, gente. Essa já está arrasando demais os moletons, né? O moletom é esse, a blusinha, né? Dá pra deixar mais dobradinha também, assim. Que é um jeito que eu gosto, né? Ela é branquinha. Não é conjunto, tá? Eu que peguei pra fazer conjunto, mas eu achei que ficou muito bacana. Porque a calça é do mesmo tom, olha. Desse escrito, gente. Ficou muito legal. E aí, essa calça também está muito linda. Com o punho aqui na cintura, né? De elástico. E na barra também, de elástico. Ai, gente. Reparem, não. Que essa blusa que eu desci. Ah, fica amarelo, branco. Hum, me irrita. Eu tenho que ficar mais paradinha. Mas é porque são muitas cores. E aí, fica tentando focar. Mas, enfim. Bora pro look que importa. A calça tamanho PP. 119,90. Ficou bem certinha. E a blusinha, deixa eu ver. A blusinha de moletom está 139, tamanho M, gente. Por isso que ela está bem grandinha, tá? Mas eu acho que a PP ficaria ainda melhor com essa calça aqui. Nessa combinação. Se tivesse a blusa P, que só tinha M e I no GG. Mas olha só como que ela é. Tá vendo? Mais compridinha. Eu usaria até como vestidinho, gente. Com um shortinho por baixo aqui, ó. Super linda. E aí, amores? Gostaram? Gostam dessa combinação também? Me conta, gente. A C.A. está arrasando nos moletons, né? Se vocês pegarem para assistir aí nossos provadores C.A., aqui no canal tem uma playlist só de provador da C.A. Vocês vão ver o tanto de moletom lindo que está tendo. Amores, próxima combinação que eu montei aqui, gente. Eu usava muito, muito, muito quando eu trabalhava fora. Eu amo que é essas blusinhas assim mais camisa, né? Mais arrumadinha, porém de camiseta, sabe? Eu acho que fica uma gracinha com essa calça aqui de veludo cotele que eu coloquei. Essa blusinha aqui, ela é tipo umas abelhinhas, tá vendo? Olha que fofura, gente. Eu vi que tem outras estampas dela também, tá? Eu acho uma gracinha para sair para trabalhar, assim. Uma pegada um pouco mais arrumadinha, mas ao mesmo tempo fresquinha. Dá para colocar a jaquetinha aqui por cima, que fica lindo também. Essa é o meu PP, R$79,90. Eu acho que dá uma capa de arrumadinha, sabe, no look? Adoro. E aí, essa calça aqui, eu acho que eu já até experimentei essa calcinha em algum look aqui para vocês. Ela é muito maravilhosa também. É de veludo cotele com a cintura de elástico, ó. Ela é modelagem reta, tamanho 36 e ficou certinha essa 36. Essa tonalidade aqui de calça também, gente, é daquele modelo assim, que combina com tudo, sabe? Dá para montar muita produção. Então, é uma cor super versátil também. Estou mantendo aqui o gulhozinho, mas aqui eu acho que ficaria mais bonito ainda com, às vezes, um salto, né? Uma sandalinha mais aberta também. E aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa produção também? Amoras e olha o que eu achei por aqui, gente. Uma peça que eu não vi, ó, há muito tempo. Que é vestido jeans, gente. Nossa, acho que tem muito tempo que eu não coloco vestido jeans em algum provador, tá? Ou seja, né? Raro de ver, mas eu amo, gente. Acho muito, assim, uma peça super versátil também, para a vida toda. Jeans é jeans, não sai de moda, né? Esse vestidinho aqui, tamanho PP, 199. E olha que bonitinho que ele tá nesse transpasse aqui na frente, ó. Porque o jeans, ele já é mais grosso, mais pesadinho. Então, dá um leve decote aqui, que alonga, fica super bonito. E ele tem essas bolinhas também, que eu achei muito legal. Que fica uma pegada tipo camisa, sabe? Você olha daqui para cima, ó, parece até que você tá com uma camisa jeans. Ele tem manguinhas também. Olha como que veste bem, gente. Super lindo. E essa parte da saia aqui, eu amei, amei. Assim, não mudaria nada, gente. Eu amo que dá esse balanço. Ele com um tênisinho branco também, gente. Deve ficar assim, coisinha mais linda. E é um tom de jeans mais clarinho, né? Parece um azul bem clarinho. Achei lindo também. Vocês gostaram? Nossa, C&A, o surto vem, viu? Um look mais lindo que o outro. Tô surtando aqui já, amoras. E o tanto que eu amo, gente, essas texas estampadinhas com calça, assim, da C&A. Eu acho que é uma fofura e, tipo assim, fica super arrumadinho, sabe? Essa daqui, eu peguei nesse tonzinho de bege. A gente tem esse... Ai, gente, como é que chama? Tucano, né? Com essas flores aqui no fundo. Essas folhas no tom de rosa, amarelo e verde. Ela tá tamanho P, R$25,90. Elas tem um precinho super ótimo. Essas blusinhas da C&A. E, ó, eu passo tesoura. Que eu deixo mais cropped. Você sempre me vê usando. Tem também, né, aqui já, uns modelinhos que vem cropped. Aqui eu não achei nenhuma. Mas eu tenho até uma que eu uso bastante. Mas a combinação, gente, foi com essa calça. Que calça maravilhosa, viu? Veste super bem. Essa daqui tá muito R$36,19. Ela tem, ó, o elastiquinho aqui na cintura. Eu acho que tem outras cores dela também que eu vi ali, tá? Essa daqui é a mão cropped. Olha só, R$36. Ficou certinha também. Essa perninha aqui tá dobrada. Deixa eu desdobrar. Mas dá pra usar dobradinha também, tá? Se quiser, com o tenizinho. Fica super lindo. Gente, eu amo essas combinações, assim, ó. T-shirt com calça. Fica arrumadinha, né? Vocês gostam? E agora, amoras, olha essa combinação também. Muita cara do nosso inverno 2022, né, gente? Essa blusinha toda branquinha, gente. Com essas bolinhas no marrom. Olha que lindinha. Muito fofura. Tá vendo que é uns pelinhas, né? Umas pelucinhas, assim, no marrom. Nossa, eu achei coisa mais linda, gente. E tem umas variantes, ó, nos tons de marrom. Aí a combinação que eu fiz foi com essa calça aqui. Que é uma white leg marrom. 38, o tamanho dela é 119. Porém, eu pegaria 36, tá? Ela tá bem grandinha aqui pra mim na cintura, ó. Mas acho que vai dar pra vocês terem uma noção. A blusinha, ela é mais compridinha. Aí o que eu faço, gente? É aquele truquezinho de pegar essa ponta aqui e prender pra dentro, assim, do sutiã. Pra quem gosta também, né? De deixar a cinturinha mais à mostra. É uma super dica. Que fica assim, ó. Imaginem aqui que a calça esteja certinha. E aí, amoras? Olha que lindo. Gostaram? Tricôzinho, gente. Tricô também. A C&A tá com muito tricô bonito. Eu fiz, inclusive, um provador só de casacos com tricô também aqui na C&A. Tá aí no canal pra lá pra vocês verem, tá? E pra fechar o nosso provador de hoje com uma chave de ouro, amoras. Mais uma calça verde. E agora coloquei com blusinha listrada, gente. Eu amo. Amo essa combinação de listra preta e branca com verde. Inclusive, gente, eu tô atrás de uma calça verde. Deixa eu confessar pra vocês. Tô atrás de uma calça verde nesse tom. Aí, tô na adulta. Agora, se eu peço essa ou a outra. Qual que vocês acham mais bonito pra eu fazer o pedido aí no site? Porque eu também aproveito nossos cupons, né? Mas aí eu quis experimentar essas duas pra ver, tá? Essa blusinha, gente, tamanho PP. 45,90. Olha que gracinha. Ela é nesse modelinho igual a alta. Eu amo a blusinha assim. Muito minha cara, né? Veste super bem. E agora, olha essa calça, 139. Essa aqui é a 38. Eu acho que a 8 dela ficou até certinha. Ficou um pouquinho larga aqui, ó. Acho que a 36 também daria. Mas eu gosto, né? Tá super em alta agora. Essas calças assim, mais over, né? Mais larguinha. Gosto também dessa combinação. E aí, amoras, gostaram? Nosso provador de hoje. Me conta qual seu look preferido que eu quero saber. Bom, minhas amoras, então é isso. Espero que tenham gostado do nosso provador de hoje. Fiz uma seleção de looks lindos, lacres, pra vocês arrasarem. Vocês estão amando provadores aqui da C&A. Então, tá treinando quase toda semana no canal. Como eu disse, tem aqui no canal os playlists, né? Só de provador da C&A. Vocês vão lá pra ver outras opções de looks também, tá bom? Não esqueçam o nosso cupom. É só colocar em código de consultora, tá? Mara Gêneso, tudo maiúsculo. Dá 10% off em todo site e aplicativo. Aproveitem, tá? Um big beijo e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.